Ai, 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 será que faltou energia pra se exercitar? Sabe quando falta aquela energia, ou falta disposição mesmo, aquela vontade, você quer se exercitar, tá na hora de se movimentar, mas você sente aquela falta, aquele, hum, falta, falta aquilo. Como é que a gente pode solucionar? Primeiro entender e depois solucionar isso pra ter energia de sobra, né? Então isso que eu vou falar hoje aqui. Então fala pessoa forte, bem-vindo aqui ao podcast, é o Papo Forte, episódio número 19, onde você encontra dicas exageradamente honestas sobre saúde, forte, corpo forte, mentalidade forte, boa forma, estilo de vida bacana aí, tudo baseado em ciência e experiência com quem vos fala aqui, Rodrigo Polesso. Maravilha. Pessoal, já falamos sobre que falta de energia pra se exercitar, entender um pouquinho mais o que pode resultar nisso e como é que a gente pode solucionar este problema. Se você tá gostando aqui do podcast Papo Forte, que você pode seguir no Spotify, no Google, na Apple e na Amazon Music também. E também você pode ver em vídeo no canal Rodrigo Polesso lá no YouTube, é só procurar Rodrigo Polesso Papo Forte no YouTube, você encontra também. Por favor, me dá uma avaliação lá, se você puder escrever seu comentário, seja na Apple, no Spotify, onde puder ou no YouTube. É sempre muito bem-vindo e isso ajuda também as plataformas a passar esse podcast à frente. Eu tô toda semana aqui tentando ajudar com o meu melhor, com informação diferente que você não vê por aí, pra te ajudar a ser a melhor versão de você mesmo. Então qualquer ajuda em passar essa palavra pra frente, convidar mais gente a acompanhar aqui, será muito útil pra gente espalhar essa onda positiva aqui. Maravilha. O que me motivou a gravar este episódio de hoje foi a pergunta que eu recebi no meu Instagram lá, porque não segue a Rodrigo Polesso no Instagram, Ana D'Amore. Então ela falou o seguinte, Olá, eu tenho seguido há uns meses a dieta low carb e eu cortei o glúten por orientação de um médico por conta de tireoide. Mas eu me exercito bastante, como você faz na dieta para ter energia e aguentar fazer exercícios sem fadigas com a sua alimentação forte? Aí que tá. Vamos ver. Tem muitas coisas aqui escondidas por trás dessa pergunta, né? Tem muitas coisas. Vamos lá, vamos entender. O nosso corpo, principalmente, ele estoca energia basicamente de duas formas. Na forma de glicogênio, glicose, açúcares no geral, digamos assim, e também na forma de gordura, como a gente sabe. Os estoques mais abundantes de energia no corpo são na forma de gordura. O glicogênio tem uma quantidade limitada em alguns órgãos e também nos músculos. O nosso corpo consegue queimar também como energia, como substrato energético. O corpo consegue queimar glicose, consegue queimar o lipídio, a gordura, corpos cetônicos e até álcool de uma forma ou de outra, né? Através do acetato e depois transformando o acetato em acetil com enzima A e daí colocando no ciclo de Krebs e queimando isso. Pois é. Eu acho incrível como o corpo funciona. Mas no geral, para simplificar, a energia no seu corpo vem basicamente de duas fontes principais. Seja da gordura e da glicose. Estocada glicose no sangue ou glicogênio, que é a glicose estocada nos músculos, né? Se você sente falta de energia para se exercitar, para fazer exercício, para se movimentar, ou mesmo no dia a dia, se você sente falta de exposição, claro que podem ser outros problemas como estresse, falta de sono, etc. Mas a gente está falando aqui alguma coisa talvez relacionada à alimentação, ao seu estilo de vida alimentar, etc. A sua nutrição. Então, em termos energéticos, né? Se o teu corpo não está te dando a energia que você quer e você é uma pessoa saudável, não tendo uma doença por baixo, nada assim, pode ser resultado de uma incapacidade óbvia do seu corpo de conseguir acessar corretamente esses estoques grandes de gordura e glicose que tem no corpo. Então, se o corpo tem o estoque de gordura e todo mundo tem o estoque de gordura armazenado, tem glicogênio armazenado, se o teu corpo tem alguma dificuldade de conseguir acessar essa gordura para transformar ela em gordura disponível para ser queimada, aí você vai ter sintomas de falta de energia, obviamente, né? Você não vai ter esse umf que a gente falou, você não vai ter essa vontade, esse turbo, essa disposição para se exercitar. Outra coisa interessante também, a gente já vai entender um pouco mais sobre isso, né? Porque isso pode apontar para um enrosco metabólico, né? Por que o seu corpo está tendo dificuldade de acessar essas reservas naturais de energia? Tem vários motivos. A gente poderia falar da questão do diabetes, por exemplo. Se você tem resistência à insulina, por mais que você tenha um monte de gordura estocada, o teu corpo tem uma dificuldade metabólica, hormonal, de acessar essa gordura estocada. Então, você fica muito mais dependente de glicóide, carboidratos, sente fome por carboidratos, mais seguido. Porque o seu corpo está mais dependente de carboidratos do que ele deveria, não é verdade? E se você faz uma dieta cetogênica, você está magrinho e tudo mais, seu corpo está queimando corpos cetônicos, queimando gordura, e você quer fazer um tipo de exercício que é mais glicogênico, por exemplo, que demanda mais substrato energético rápido, talvez você não se sinta bem também. Então, depende muito de organismo para organismo. Claro que a gente precisa também considerar que você esteja inserindo uma quantidade ideal de calorias por dia, uma quantidade de energia por dia na sua dieta, de acordo com o seu estilo de vida. Um corpo que recebe diariamente menos calorias do que gostaria, é um corpo que não vai esbanjar a energia necessariamente. Então, você pode estar comendo a dieta mais perfeita do mundo, mas está comendo pouco demais. Isso vai te dar uma falta de disposição, uma falta de energia, que na verdade é uma forma muito esperta do corpo, de sinalizar, vamos economizar energia, não vamos gastar demais agora. Então, vamos assumir que você esteja comendo corretamente uma quantidade boa, generosa para você, para o seu corpo, né? E vamos prestar atenção também que existem dois tipos primordiais, digamos assim, de exercícios físicos, né? O primeiro é de alta intensidade, mais curta duração, como tiro de 100 metros, como musculação na academia, musculação do tipo X-forte, né? Que eu estou falando mais agora também, como é um programa de exercícios. Um tipo de exercício físico que é de alta intensidade, demanda mais força, mais performance, movimento mais rápido, com resistência, etc., em curta duração. Então, este tipo de exercício, no geral, ele é mais glicolítico, ou seja, ele é mais anaeróbico também. Ele gera ácido lático, gera íons de hidrogênio, por exemplo, aquelas coisas que dão aquela queimação muscular, sabe? E este tipo de exercício depende mais do glicogênio, de energia rápida. Então, o corpo, ele acessa, os músculos acessam a energia que está mais próxima dele para queimar rapidamente e ter essa energia disponível rapidamente por um tempo curto, certo? Então, são modalidades de exercício que demandam mais glicogênio, demandam mais carboidratos, nesse sentido, vamos entender dessa forma. Já existem outros tipos de exercícios que são mais de baixa e moderada intensidade e de mais longa duração, que são aeróbicos, né? São aeróbicos. Ele usa mais gordura mais facilmente do que glicogênio, no geral. Por causa da intensidade moderada, o seu corpo consegue ficar retirando energia da gordura e abastecendo esse exercício com um sistema aeróbico. Então, você não sente essa queimação, por exemplo, que acontece por causa do acúmulo de ácido lático e íons de hidrogênio no músculo, por exemplo. Você não tem muito esse problema que acontece com exercícios anaeróbicos, mais glicolíticos do que exercícios aeróbicos. Então, por que eu estou falando isso? Porque depende do tipo de atividade física que você faz, você pode, talvez, favorecer um tipo de energia para o corpo, né? Para que seja otimizado aí a sua performance. Então, se você é uma pessoa que faz uma modalidade de exercício que é primordialmente de alta intensidade, você potencialmente poderia se beneficiar de um consumo maior de carboidratos de alta qualidade, né? Claro que é muito difícil a gente falar de forma geral aqui, porque cada caso é um caso. Tem gente que se dá bem com esse tipo de exercício, comendo muito pouco carboidrato também. Tem gente que consegue fazer tudo, né? Tem gente que consegue ser vegano, né? Sacanagem, né? Que, na minha opinião, é uma coisa muito difícil de fazer. Mas tem gente que se sente bem, né? Fazer o quê? Então, o ser humano é sempre diferente. Então, aqui, eu tomo a liberdade para tentar falar de forma mais geral, para tentar ajudar a maior quantidade de gente possível. Mas, claro, que sempre terá exceção. Então, se você é uma pessoa que tem um exercício físico que é primordialmente de baixa intensidade, ou moderada intensidade, talvez você se beneficie mais de menor consumo de carboidratos e um maior consumo de gorduras naturais, né? E as duas modalidades, na minha opinião, devem consumir uma quantidade generosa de proteínas, ok? Que essa é a base da nutrição, é a base de construção muscular de qualquer forma do ser humano. Mas você entendeu. Low carb, estratégia low carb, que a nossa amiga, qual é o nome dela de novo? A Ana Damori, ela falou que ela faz low carb, né? Então, eu não sei o tipo de exercício que ela faz, mas low carb é uma ferramenta poderosa para perder peso, né? Queimar gordura, regularizar o metabolismo, reverter a síndrome metabólica. É uma estratégia alimentar que tem uma parruda literatura científica por trás. Mas, de forma alguma, é a dieta que todo mundo deve seguir. De forma alguma. Tem muita gente que está mal comendo pouco carboidrato. Como eu acabei de falar, depende do seu exercício, depende do seu metabolismo, depende do seu organismo. Tem gente que está muito melhor, se sente muito melhor adicionando carboidrato e qualidade na dieta, ok? Então, não entenda que low carb é para todo mundo e funciona para todo mundo. Inclusive, eu acho que no segundo ou terceiro episódio aqui do Papo Forte, eu falei justamente sobre isso, que low carb não é para todo mundo. Veja o episódio lá. Veja todos os episódios anteriores. Tem muita coisa bacana para você aplicando no seu dia a dia e para você encontrar a melhor estratégia para você. Então, veja isso. Se você é uma pessoa que demanda bastante energia na forma anaeróbica, resistência, tiro, esporte, qualquer coisa, você potencialmente irá se beneficiar mais de carboidrato e qualidade. E perceba que eu estou falando aqui carboidrato de qualidade. Não estou falando açúcar, sucos, maltodextrina, coisas assim, sem valor nenhum. Eu estou falando de carboidrato de alta qualidade, alimentos de verdade, sejam batata, até arroz, na verdade, arroz branco, que é um carboidrato basicamente puro, amido basicamente puro. A grande maioria do mundo consegue processar sem problema nenhum. Batata doce, abóboras, frutas também, são ótimas fontes de carboidrato que a gente pode ter em mente. Legumes também são fontes de carboidrato, cenoura, tomate, etc. Tomate é fruta, na verdade, mas vários legumes também são. Então, existem muitas fontes positivas de carboidrato por aí que eu não tenho absolutamente nada contra ela. Se você está com o corpo metabolicamente doente, você está com resistente à insulina, você, óbvio, como eu sempre falo, tome cuidado com a injeção de carboidrato, porque independente do tipo dele, pode potencializar o seu problema. Então, tem que fazer a mudança de forma estratégica. Então, se você faz um exercício de longa duração, talvez diminuir o carboidrato e sensibilizar o seu corpo ao acesso à gordura estocada pode ser uma boa estratégia. Tem corredores de longa duração que se dão muito bem e se comendo extremamente baixos níveis de carboidrato, porque o corpo consegue acessar essa gordura facilmente. Tem que levar isso em consideração. O tipo de estilo de vida, como você se sente e você regularizar os macronutrientes dessa forma. Tem que fazer desta forma. Eu experimentaria dessa forma, por exemplo. Se você é a nossa amiga, Ana da Moura aqui, por exemplo, estou sem energia. Pensa, que tipo de exercício está fazendo? Um exercício mais glicolítico, como falei, de alta intensidade e um exercício de baixa intensidade. Com essa resposta, você pode pensar, ok, como é que está a minha dieta hoje? Ela está mais alta em gordura ou alta em carboidrato? Está muito baixa em carboidrato? Está muito alta em gordura? Como é que ela está? Você pode simplesmente começar a colocar essa balança para o outro lado. Vamos supor, você falou uma dieta low carb, eu não sei que tipo de dieta low carb você está fazendo, eu não tenho a menor ideia. Vamos supor que você está comendo muito pouco carboidrato, 20 gramas por dia de carboidrato só e você faz um exercício na academia, um spinning bem rápido ou algum tiro, sei lá, um esporte, você não está sentindo energia. O que eu faria? Eu começaria a agregar mais carboidratos, colocar, por exemplo, mais. Vamos tentar colocar 50, ver o que acontece. Grama de carboidrato. Vamos colocar 100 gramas de carboidrato, por exemplo, ver o que acontece, se eu me sinto melhor ou não. Fazer essa experimentação. E se o caso for oposto, você pode diminuir o carboidrato também para tentar ressensibilizar o seu corpo, a sua insulina, os seus hormônios, para ver se você se sente melhor durante o dia também. Não é normal você ficar sem energia. É normal ficar preguiçoso. Se você está parado no sofá, não espere se sentir no ânimo de pular do sofá e começar a se exercitar. Mas basta você levantar, dar uma caminhada ou aquecer um pouquinho rapidamente, você vai ter energia que o seu corpo vai te dar logo em seguida. Então, é normal para a gente ter energia quando a gente precisa, disposição quando a gente precisa. Só que não ache que você acorde de manhã cedo já pulando querendo se exercitar. Isso não acontece na maioria das pessoas. E durante o dia, tarde, está trabalhando, chegou em casa, é normal que você se sinta para baixo. É normal que você se sinta preguiça, vontade de sentar. Mas se você decidir exercitar e você começar a se exercitar, é normal também que você tenha energia que você precise para se exercitar. Se está faltando, aí você pode investigar algumas coisas que a gente falou hoje nesse podcast aqui. E de novo, se esse tipo de informação é útil para você, passe adiante esse podcast, fala para os seus amigos, me marca aí nas mídias, segue o papo forte lá com o Rodrigo Colesso para quem tem cabeça aberta. Porque muitas ideias aqui são diferentes do que a narrativa principal por aí diz, mas eu tento sempre embasar tudo aqui em ciência e trazer essa perspectiva que você pode também fazer suas próprias pesquisas e ver o que é melhor para você, ok? Ó, um ponto muito importante, independente de você mexer no seu carboidrato, na gordura, na proteína, é fundamental que você mantenha a qualidade da sua alimentação. É fundamental se você for adicionar mais carboidratos, que esses carboidratos sejam de qualidade. Se você for aumentar mais gorduras na sua dieta, que sejam gorduras de qualidade, ok? É muito importante que você não sacrifice jamais a qualidade em nome da quantidade. Muito importante. Então experimente a alimentação forte, né? Mais alto carboidrato, mais baixo carboidrato, mas lembre-se, ainda é alimentação forte. E qual que é um dos primeiros, um dos principais fundamentos da alimentação forte? É embasar a sua alimentação em alimentos de verdade, alimentos integrais de verdade, a coisa em toda, não refinado, não processado. E que seja também a base da sua alimentação, seja de alimentos de origem animal, né? Peixe, fruto do mar, carnes de todos os tipos, frango, ovos, etc. Alimentos de origem animal sempre foram e precisam continuar sendo, na minha opinião, a base da dieta humana, porque daí que vem a nutrição, energia também, saúde e tudo mais. Então, isso é importante. Mantenha essas duas coisas estáveis e aí você pode brincar com os macronutrientes de forma que você se sinta bem ou mal com os testes, óbvio. Mas sugiro que você tente, por exemplo, fazer uns 3, 4 dias, aumenta um pouco que vê como você se sente, depois qualquer coisa muda de novo. Experimentos, né? E se você manter a qualidade correta dos seus alimentos, a qualidade de alimentação correta, você não está correndo risco nenhum, né? Claro, se você tem preocupação, você está doente, está com algum problema de saúde, verifique sempre como um profissional de saúde competente, tá? Porque tem muitos por aí que não são exatamente isso, mas ache alguém competente para te acompanhar, né? É muito importante que tenha alguém responsável do teu lado analisando o que acontece no seu corpo, ok? Quando você faz mudanças desse tipo no seu corpo e acha a forma correta, baseada em ciência, aplicada corretamente, você vê coisas misteriosas acontecendo na frente do espelho. E hoje eu tenho um caso de sucesso aqui que ela não colocou o nome, mas ela me mandou a foto do antes e depois. Quem está vendo esse episódio em vídeo vai ver a foto. Quem não está vendo em vídeo está aqui em áudio. 20 quilos eliminados. Ela escreveu 20.1 quilos eliminados em oito meses. Antes, 81 quilos. Depois, 60.9. Por ter seguir, consegui esta transformação. Linda. A diferença foi gritante aqui na foto do antes e depois. Incrível. 20 quilos. Uma transformação. E quanto de anos de vida e disposição que ela ganhou para frente? Eu te garanto que ela está sentindo mais energia agora do que antes. Porque ela não emagreceu cortando calorias, fechando a boca, exercitando mais, mas aplicando alimentação forte, uma alimentação inteligente, baseada em princípios científicos, bem comprovados, né? Para quem tem interesse em emagrecimento como prioridade, entre no meu programa de emagrecimento chamado códigoemagrecerdevez.com.br Entre nesse site para você ver a apresentação e você pode entrar lá e vai ser muito bem-vindo. É um programa que já foi aprovado por mais de 200 milhares de pessoas que tiveram muito sucesso e todo santo episódio eu trago um caso de sucesso real, verídico e voluntário aqui para compartilhar com vocês para motivar vocês. E agora chegou a hora de compartilhar o que eu degustei na minha última refeição que foi muito simples. Na última refeição eu degustei dois belos bifes de filé mignon não sempre eu como filé mignon mas eu comprei e estavam excelentes. É macio, dá para entender porque é caro e porque tanta gente gosta, né? Porque é muito macio é muito gostoso mesmo. Então, dois bifes bem generosos de filé mignon acompanhados de batata eu fiz batata na panela de pressão aqui e coloquei um sal por cima dei uma fritada na frigideira com um pouco de manteiga enquanto eu fazia o bife mas ficou uma coisa excelente e batata é uma ótima fonte de carboidrato de qualidade também na forma de amido basicamente amido puro, né? Então, dependendo do teu estilo de vida por exemplo eu me exercito, né? Eu faço um ex forte meu programa exercícios fortes sempre e eu me sinto muito bem com esses carboidratos e eles me ajudam até a emagrecer mais rápido ter mais energia e tudo mais então é sempre aquela questão que eu falei de experimentar e controlar ver o que faz você se sentir melhor então é isso que eu degucei na minha última refeição e lembre-se alimentação forte mantém os princípios que eu acabei de falar pra vocês mas você pode regularizar os macronutrientes fazer low carb alimentação forte low carb alimentação forte cetogênica alimentação forte mais alto de carboidrato também pode ser feita ok? maravilha agora a dica exageradamente honesta do assunto de hoje é cara falta de energia não se apegue a uma estratégia alimentar achando que ela é a melhor do mundo porque a melhor do mundo não existe não existe você acaba descobrindo eu entendo ah, descobri low carb sensacional é a solução para todos os problemas do mundo não é verdade? não logo você vai descobrir que não é então quando você se apega a uma estratégia você acaba ficando cego para o resto das estratégias para as outras alternativas então abraça uma estratégia descubre uma estratégia fica animado por exemplo descobri alimentação forte que legal agora você tem que entender também como você ajustar ela de acordo com o teu objetivo então descubra fique emocionado a respeito de uma dieta nova coisa nova tudo bem e experimente isso mas nunca feche os seus olhos para outras alternativas nunca ache que esta é a solução para tudo não é verdade? nunca ache que não existem mais coisas quando você fecha os olhos você não enxerga não é verdade? é óbvio né? você fecha os olhos você não enxerga e muita gente fica essa visão de túnel quando enxerga alguma coisa e não vê que o problema pode estar bem na frente delas se apaixonaram demais por uma estratégia alimentar e pararam de testar e estão deixando de aproveitar a melhor versão delas mesmas né? isso pode acontecer então pessoal é isso foi isso para esse episódio de hoje aqui eu espero que tenha sido útil para você é um objetivo que você tenha muita energia nos exercícios que você faz e por favor passe a frente aqui o papo forte quer deixar um review uma avaliação para mim vai ser muito legal eu fico bastante agradecido eu espero que tenha sido útil a gente se fala semana que vem aqui em mais um episódio então um forte abraço para você fique bem Música Música Legenda por Sônia Ruberti